Música Mauro, você fecha bem o colégio, entendeu? Aham, principalmente por lá da frente. Eu não quero mais assim, ele sai de gente aqui estranha, como se isso aqui fosse uma praça pública. Aham, mesmo, Manuel. Você é o responsável pela segurança do meu colégio. Pode deixar, professor, eu vou ajudá-lo. Aham. Tininha, seu pai quer falar com você. Seu pai quer falar com você. O que ele quer? Ele quer que você vá pra casa junto com ele. Ah, não, hoje é sexta-feira, né? Bom, vai lá, depois você volta. Onde é que ele tá? Tá, eu vou, mas... Mas eu volto, tá? Uhum. Sim. Tchau. Eu também. Espera que eu volto. Tchau. Nossa, quando eu fico nervosa, me dá uma fome danada. Os gêmeos, então, estão enlouquecidos. Eu tô doida pra comer um cachorro quente. O teu também tá grávida? Não, de jeito nenhum. Você não acha que dois filhos bastam? Você sabe o que eu acho um número? Três, assim, três. Acho bonito, três. Onde será que esses meninos estão, hein? Já vai escurecer. Tem que ter fome. Minha santa Bernadette, a senhora se lembra daquelas velas que eu te prometi? Pois é, eu prometo o dobro se não acontecer nada com o Cristiano nem com o Paulinho. Eu te ajudo a acender. Obrigada. São 318 velas. Eu acho que a vida do Paulinho vale mais que isso. Espera aí. Então, eu vou dobrar a promessa. Dobrar. Mais. Mais? Mil. Mil. Acende logo mil velas. Espera aí. São mil velas. Mil velas, santa Bernadette. Não se discute mais à vista, hein? Mil velas à vista. Não se discute. Olha aí. Não, onde é que a senhora se meteu com o foguinho? Eu fui deixá-la em casa. E a fita? Eu vi a fita. O Cristiano e o Paulinho estão na casa de praia. E onde fica essa casa de praia? Quem é ela? É a mãe do outro fujão. Apresentei. Mas ela vai ver logo. Pra ver. Mas eu deixei um bilhete aqui. Ah, o Marcelo te levou. O que é justo que aqui esteve? Ah, então ele foi buscar o Cristiano. Eu vou tentar de novo o celular do Fábio. Isso. O celular. O meu voz de cima da obra. Não, não se acalme. Não, não se acalme. Droga. Tá fora de área. Droga. Essa mulher tá achando que eu tenho cara de quê? De palhaço? Mais um furo, pô. Isso só pode ser coisa de anjo da guarda, viu? Olha que ela deve ter um poderoso. Pior é que agora eu vou ter que dar duas semanas e lanche de graça pra aqueles dois babacas. Se o Manuel descobre, vai querer descontar do meu salário. Pô, eu preciso me benzer. Não é possível. Eu preciso me benzer. Duro, faminto e abandonado. Isso que me sobrou. Bom, já que é assim, vamos até a cantina, comer um sandubinho gostoso. Pelo menos lá é de graça. Ô, Flávio, espero que eles já estejam por aqui. Eu também espero. Ô, Lancelotti, eu nem sei o que eu vou dizer pro Paulinho. Ele já sabe que é seu filho. Ele desconfia. Gente, você é o pai da Meriloca? Não, eu sou o pai do irmão dela. Que pai. Tá pronto, Flávio, Flávio. Vamos, Flávio, Flávio. Deixa eu colher pro meu palito. Obrigado. Devolta. Bom do céu. Mas eles estão aí. Vamos, vamos. Você tem a chave, né? Isso também. Não, amor de Deus. Vamos, eu não vou me dar assim. A gente não pode me assustar. Ele tá aí. Tá aí. Olha, está chovendo na roseira Que só dá rosa, mas não cheira A frescura das gotas úmidas Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João Que é de ninguém Tata longe rosa Carregando os camisetas Um amor tão puro Carregando o pensamento Pronto, e agora, hein? Agora a gente vai brincar Brincar de quê, Cris? De contar a história Peraí, peraí Escuta aqui, Cristiano Eu preciso ir embora Você deixa duas crianças aqui sozinhas Mas o seu pai não veio aqui pra ficar com vocês? Acho que não Peraí, peraí Que história é essa, Cristiano? Conta você, Paulinho Ah, não, conta você, Cris Foi você que teve a ideia Eu disse que ia fugir Mas eu não disse que ia vir pra cá Não, não, peraí, peraí Eu não escutei Fugir? Vocês tão falando que vocês fugiram de casa e me colocaram como cúmplice? Eu acho que é isso Mas como é que vocês tão malucos? Ah, até parece que você nunca fugiu de casa, Cris Eu vou ser expulso do colégio Droga O professor Nacerotti vai me reprovar A Dona Nari vai me colocar no olho da rua Eu tenho bolsa de estudos, entendeu? Eu não posso ser expulso Calma, Cris Calma, eu converso com a minha mãe E por que vocês mentiram pra mim, hein? E se a gente falasse a verdade, você ia trazer a gente pra cá? Ah, lógico que não Eu não sou maluco É por isso que a gente mentiu A minha vontade A minha vontade de esganar você, viu, pulguinha? Se você me esganar, minha mãe tem que te dar uma surra A minha também Ah, meu Deus, eu tô fofo Além de reprovar a literatura Eu vou ser expulso do colégio Eu vou apanhar da mãe de vocês Ai O Plínio ficou maluco, Cris Acho melhor a gente fugir dele Ah, fugir Fugir nada Vocês vão ficar agora aqui comigo, ó Vocês vão ficar aqui pra ajudar a inventar uma história pra contar pro pai de vocês Porque senão eu tô ferrado Cristina, Paulinho Paulinho Paulinho, oh Paulinho, eu sou eu do meu lado Ainda não chegaram Se eu for avisar a polícia, eu não aguento mais Aqui eles estão Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou avisar a polícia Espera aí Essas mochilas não são deles? Pois claro, gente, o táxi é aí fora As mochilas, eles estão aqui Mas pra onde será que eles foram, Lucila? Olha, se a mochila tá aqui e o táxi tá aí Eles devem... eles devem estar lá na praia Ai, na praia Será que o Paulinho sabe nadar? Olha, espero que eles não tenham feito uma bobagem de cair nessa água Porque aí tem muita correnteza Não é melhor ligar pra alguém Não, não, não Depois a gente avisa, depois a gente avisa Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Desculpa Por favor, Lucila Meu Deus do céu O que o senhor tá fazendo aqui, pai? Eu preciso que você me ajude, Manuel É... vem aqui comigo Senta aqui O senhor quer um chá? Não, obrigado Você deve estar me achando um monstro, né? Não, não, de jeito nenhum É... eu só não consegui entender por que que o senhor fez tudo isso É o que tinha que ser feito, Manuel É o que tinha que ser feito, Manuel Mas... desse jeito... por quê? Ah, Manuel, é uma história muito comprida E apesar de trágica É uma história de amor Eu não podia voltar atrás Mas... por causa do pacto Que pacto? Um pacto que eu tinha com a Maria Cecília e com o Edmo E... que história de pacto é essa? Pode parecer um pacto de morte, mas não... é um pacto de vida, Manuel Eu não tô entendendo Nós juramos... que nunca deixaríamos o outro viver... como um vegetal Entendeu? Não Na última noite que a Maria Cecília passou no hospital... ela quase morreu Os médicos faziam tudo pra mantê-la viva... mas ela não queria Eu sabia que ela não queria viver daquele jeito E daí? E daí? E daí que eu desliguei os aparelhos Eu tive coragem, entendeu? Eu? Aham Mas sabe o que aconteceu, Manuel? Ela não morreu Ela simplesmente não morreu, Manuel Era... era como se ela... se ela quisesse viver Mas eu sabia que ela não queria viver daquele jeito Eu sabia, Manuel E o Edmo sabia também Aí o senhor levou a Dona Maria Cecília pra aquela casa Levei Levei E... e o resto da história você já sabe Mas... pai... o que o senhor fez... foi um crime Crime coisa nenhuma Eu cuidei dela, Manuel Como uma flor Eu tentei de tudo pra amenizar sua dor Meu único erro, Manuel Foi não ter conseguido matá-la Entendeu? Desculpa, pai Mas eu não consigo entender, não Eu... Eu sempre mantive com eles uma... uma relação de honestidade Apesar do meu amor Ah... meu Deus Só Deus sabe o quanto eu sofri esse tempo todo, Manuel O que que o senhor vai fazer agora? Eu vou me vingar E o Edmo é o culpado de tudo Se ele tivesse cumprido o pacto, Manuel Nada disso tinha acontecido O senhor não acha melhor a gente deixar essa história pra lá? Não, Manuel Agora não tem mais jeito de parar Não tem mais jeito Pai... O senhor... O senhor tá doente Não... Tô, não É... O que que o senhor vai fazer? Eu vou me embora Eu vou me embora Pra onde? Não vou dizer, Manuel Apesar de eu saber que... Você nunca vai me trair Vem... Vem, meu filho Aham Eu vou me embora Pai... Pai... Fica aqui... Vamos procurar um médico Não, Manuel Não, Manuel Olha... Não tenta me seguir, não Senão... Eu vou me aborrecer com você Muito... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... E agora meu pai... E aí, vocês já tiveram alguma ideia brilhante? Vocês só tem ideia brilhante pra fazer cagada, né? E eu posso perguntar uma coisa pra vocês? Vem aqui, por que vocês fugiram de casa, hein? Eu fugi de casa por causa da minha mãe. E o Cristiano fugiu de casa por causa do pai dele e da mãe dele. Ai, meu Deus. A dona Nair vai me escapelar. E a minha mãe vai me order a sua orelha. Vem aqui, a sua mãe é aquela que dá soco em cara de homem, né? Tô ferrado. Vai, conta aí. Eu fugi de casa por causa do meu pai e da minha mãe. Eu queria que eles fizessem as pazes. Mas eu sei que a minha mãe é muito exigente pra essas coisas. E agora, por causa dessa brincadeirinha besta, você vai levar uns cascudos na cabeça. Não faz não. Não, mas você continua amando a minha mãe. E você, ouça, adentro? Eu fugi de casa por causa da história do meu pai. A minha mãe não queria que eu achasse ele de jeito nenhum. E eu acho que ele tá mais perto de mim do que eu imagino. Você acha que é o doutor Flávio, é? Eu acho. Por exemplo, se eu encontrasse o doutor Flávio, eu queria perguntar pra ele como que ele conseguiu viver tanto tempo sem mim. Ih, sujou. É o meu pai! Doutor Flávio! Oi, Plínio. Oi, professor. O pai, o Plínio, não tem desculpa de nada. A gente quer mexer por aí. Tá certo. Depois nós vamos conversar sobre essa mentira aí. Ô, professor. Desculpa, viu? Desculpa, doutor Flávio. Nossa, Plínio, mas que confusão. Ai, nem te conto. Virgina, nem te conto. Bota confusão nisso. Tá certo, vamos. Vamos, vamos, meu filho. Vem. A minha mãe que mandou você vir aqui, doutor Flávio? Não. Não, Paulinho. Eu... Eu vim porque eu preciso muito falar com você. Eu tenho uma coisa muito importante pra dizer. Vamos sentar ali um pouquinho. Senta aí. O que você quer falar pra mim, doutor Flávio? Bom, Paulinho, eu... Bom, a primeira coisa... Bom, a primeira coisa... É... É que eu sinto muito... ter ficado todo esse tempo... Longe de você. A segunda coisa... É que eu... Eu senti muito a sua falta. E também senti muito a falta da sua mãe. Eu amo muito a Maria Paula. A... A terceira... Bom, a terceira... É que eu tô com uma vontade louca. Mas louca... De te abraçar muito. De te beijar. Pra gente recuperar todo esse tempo que a gente não ficou junto. Você, meu pai? Sou. E eu agradeço muito a Deus... Por ter feito alguém como você. Meu filho! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Como é que eu posso não te trair, pai? Se eu fizer isso, eu vou estar traindo um monte de pessoas, inclusive a Tininha. Falando sozinho, Manuel? Oi, dona Tereza. Quem é que você não pode trair? Meu pai. Você está falando do Oswaldo? Aham. Eu sei que você gosta dele, Manuel. Mas ele é perigoso para nós todos. Eu sei. O que foi que aconteceu? Ele esteve aqui. Quem? O Oswaldo? Meu Deus do céu. E por que você não segurou, Manuel? Ele está doente, dona Tereza. Eu sei, Manuel, mas ele está louco. Em lugar de louca, no hospício. Eu estou com medo. Ele disse onde ia? Não. Meu Deus do céu. Eu vou me trancar em casa. Escuta uma coisa, Manuel. Se o Oswaldo aparecer aqui novamente, acho bom você chamar a polícia. Entendeu? Em vez de ficar fazendo rã-rã, age, Manuel, age. Será que ninguém entende que é difícil para mim? Muito difícil. Você promete que nunca mais vai fazer isso, meu filho? Prometo. Ah, pode deixar que eu atento. Pode deixar. Obrigado. Alô? Lancelote? Nair? Você achou o Cristiano? Achei. Ele está aqui comigo. Está tudo bem. Ai, graças a Deus. E o Paulinho? Está lá na praia conversando com o Flávio. A mãe dele está aqui e ela quer falar com você. Minuto. Aqui é a Maria Paula, mãe do Paulinho. Ô, Maria Paula. O Paulinho está bem? Está, está bem. Está na praia conversando com o Flávio. Graças a Deus. E vocês já vão voltar? Olha, Maria Paula, eu não sei. A gente, de repente, vai ficar mais um pouco aqui. Talvez a gente até passe o final de semana aqui. E o Flávio também vai passar o fim de semana aí com o Paulinho? Se eles quiserem. Espera aí que a Nair vai falar com você. Escuta aqui, Lancelote. Que história é essa de passar o fim de semana com uma aluna do colégio, hein? Nair, eu vou passar o final de semana com o meu filho. E o que essa menina está fazendo aí com você? Ela só veio ajudar. Você é um homem casado, Lancelote. Ai, mesmo? Que coisa? Sabe o que eu não sabia? Você viu a minha mulher por aí, Nair? Lancelote, você não vai me enlouquecer. Tem que ser que você quisesse tanto divórcio. E quero. Amanhã nós vamos nos divorciar. Seu filho é um monstro. O que foi que ele fez? Vai passar o fim de semana com o Cristiano e com uma aluna lá do colégio que vive dando em cima dele. Ah, ele não é louco, Nair. Gente, que colégio é esse? Bom, a culpa também é sua, viu, Nair? Tá na cara que você gosta dele. E se você gosta dele, por que essa bobagem de querer se separar? Eu não gosto dele. Gosta sim. Não gosto, não gosto e não gosto. Desculpe me meter. Mas eu acho que você gosta. Eu não gosto do Lancelote. Eu amo esse homem. Será que dá pra entender? Bom, tive uma ideia de fazer uma coisa. Que coisa? Vou atrás dele. Ah, se você vai, eu também vou. O que é essa hora? Isso é muito tarde, Nair. Antes tarde do que nunca, dona Olga. Sabe se dirigir, Maria Paula? Claro que eu sei. Então você vai comigo, a gente reveza, porque eu tô exalto. Não tem problema nenhum. Vamos embora. Dormão de Deus, cuidado com os gêmeos. Na interna, o agasalho está frio. Ah, o agasalho. Comerções, víveres, leite, só, repelentes, que lá é cheio de música. Vou lá, é. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Do outro lado de lá. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Brasil, jamais, cabrô. Sou brasileiro, sou muito feliz. Ouvi seu nome muito além de Paris. Saímos pra tocar, fomos pro lado de lá. América, Europa, o que tanto ouvi falar? Ouvi muitas histórias, mundo novo é aqui. Terra das Maravilhas, de Esmeralda e Mickey Mouse. Tocar com Zig Marley em Miami foi legal. Todas as potências do reggae mundial. Então eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Pro outro lado de lá. Droga. Eu achando que ia passar o fim de semana com a gata e... Sobrei, né? Tô aqui, sozinho, sem ninguém. Pra variar. Beleza? O que é, Inácio? Entra. Quero falar com você um pouquinho. Pronto. Já tô aqui. Que cara é essa? Ah. Não aguento mais essa confusão com o Oswaldo. Tereza. A gente era tão feliz, né? Nós nunca fomos felizes, Inácio. Mas eu quero que você saiba que eu era muito feliz com você. É mesmo? É. E agora que você tá livre, a gente podia tentar de novo, não? Quem te disse que eu tô livre, Inácio? Ó, Tereza. Se o Oswaldo der as caras, ele vai preso. Aí você vai se separar dele, não é? É. Eu sinto muito a sua falta. Ai, meu Deus do céu. Tô me sentindo tão sozinha. Tão carente. Eu posso te ajudar? Ah, minha Tereza. Você não vai. Não vai. Não vai. Ô, professor. Acho que já vou linda. Ô, Plínio. Muito obrigado, hein, rapaz. Ó, da próxima vez, vê se não cai no papo desses meninos aqui. Pode ficar tranquilo. Agora já tô descorrado. E você me dá uma carona? Lógico, Virginia. Virginia, muito obrigado pela força, viu? Que é isso, professor? Eu perdi o teste, mas foi uma tarde maravilhosa. Ô, Virginia, ele é casado. E com a minha mãe. Ô, Cristiano, a Virginia é aluna e é amiga do seu pai. Hum, sei. Tchau, espertinho. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Ô, professor. Até segunda, hein? Até segunda, hein? Até logo. Tchau. Vamos com qualquer coisa. Vamos com cuidado, hein? Valeu, professor. Tá bom. Tchau. E agora? O que que a gente quer fazer? Agora? Que tal se a gente convidasse o Flávio e o Paulinho pra fazer um churrascão aqui? Com liça, com farofa, carne, tomate, refrigerante? Com tudo, 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 tudo. E com uma cervejinha também. Você vai dar uma luta. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, droga, Rafa. Que dia que o seu Inácio vai trazer a nossa câmera? Segunda-feira. Sem dúvida. Ai, que saco. Eu queria brincar mais um pouco de fazer filme. É, só você. Guilherme Matos, quando eu crescer você é artista de cinema. Tá bom. Eu vou ser diretor e você vai trabalhar em todos os meus filmes. Ai, que lindo. Isso que é amor, hein, Antônio? Quem você tá esperando, Cícero? O Plínio. Mas você tá namorando ele, né? Ainda não sei. Onde será que o Paulinho e o Cristiano estão, hein? Por quê, Maria João? Nada, 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 nada. Ele durou por esse, saiu por esse. Aprovou o rastro. Nada, nada, nada. Nada, não é nada. Atenção, senhoras e senhores. Já tá saindo carninha. Quem vai querer? Eu quero a linguiça com farol. Já tá saindo, doutor. E você, Paulinho? Eu quero carne, mas eu quero que o meu pai pegue pra... Opa, opa, opa. Então pronto. Eu gosto que você gosta de carne mal passada. É, isso mesmo. Vou pegar. Vou pegar, pode deixar. Escuta, tem umas asinhas prontas aqui, hein? Quem gosta de asinha é a minha mãe. Ah, é verdade. É verdade mesmo. Sua mãe adora asa de frango. Você sabe que uma vez, ô Paulinho, a sua mãe comeu tanta asinha de frango, mas tanta asinha de frango, que nas costas dela nasceu uma asa. Que nem de anjo? Que nem de anjo. É ruim a minha mãe ser um anjo? Não, escuta aqui, gente. O que é que nós vamos fazer amanhã? Se a gente alugasse um barco. Eu acho uma ótima ideia. Você aluga um barco, quer dizer, senhor? Olha, meu filho, eu prometo a você que se eu encontrar, eu alugo. Eu e meu pai vamos deixar o mundo afora. Rapaz, agora vamos eu, você e os gêmeos. E a minha mãe? Sua mãe vai ficar com a sua avó, rapaz. E você, Paulinho, você gostaria de conhecer alguém, né? Eu queria conhecer o Japão. O Japão? Então estamos combinados. Nas suas férias eu vou te levar pra conhecer o Japão. E a gente vai voando? Claro, claro. A gente vai em campeão. Ah, entendi. Atenção, línguicinha, poupa, ropa, saída. Poupa, poupa, poupa. Aqui, rapaz. Toma mais uma, toma mais uma. Não, 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 não. Só que a rapaz. Não, não, não. Não, não, não. Meu Deus. Como é fácil ser feliz. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, o Plinio tá muito atrasado. Eu acho que tá bom indo, tá? E o Plinio é muito enrolado, Cissa. Ah, eu gosto dele. O Plinio é sangue bom. Vai, vai continuar aí me repou. Vai. Vai, vai, 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 vai. Mas a Virgínia não se toque, hein? Gente, eu vou lá falar com o Plinio e vocês continuam aí brincando. Vamos lá. Oi, Cissa. Onde você tá? Ai, Cissa. Foi a maior confusão. Eu não tô falando com você. Eu tô falando com ele, Virgínia. Cissa? Cissa, não é nada disso que você tá pensando, pelo amor de Deus. Não tô pensando em nada, filho. Ih, Cissa, não é pra nessa, não. A gente tava junto com o professor Lancelotti, o Cristiano, o Paulinho e aquele advogado. É, pra onde você estava? Ó, ó, gatinho, o negócio é o seguinte. Eu tava lá, sabe por quê? Porque o Paulinho e o filho do Lancelotti mandaram levar isso pra casa de praia. Eu pensei que você tava lá. O Lancelotti, ele veio, ele pra lá, entendeu? Ele veio, ele veio, ele tava. Não fica assim, Tereza. Posso te ajudar. Me sentindo sufocado. Parece que alguma coisa terrível tá pra acontecer. Será que a Timinha não vem? Não fica assim, Tereza.